Não consigo ver defeitos Por mais que eu procure Não consigo Só precisa ser do seu jeito Pra eu te amar assim Amigo Quanto mais eu te conheço Mais eu vejo Deus em você Quanto mais eu te descubro Mais te amo Pois só o amor cobre Uma multidão De defeitos Só o amor Só o amor Só o amor Só o amor Não consigo Não consigo ver defeitos Por mais que eu procure Não consigo Não consigo Só o amor Só o amor Só o amor Pra eu te amar Só o amor 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 Só o amor